E o novo decreto emergencial começou hoje aqui em todo o estado. E para tirar todas essas dúvidas sobre os horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais nessa fase vermelha, nós vamos agora ao vivo com Alan Garcia, que está ali ao lado do secretário Rafael Brito, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do estado de Alagoas, e vai dirimir dúvidas também de todos os telespectadores que estão aqui ligadinhos com o nosso fenômeno. Alan Garcia, você mais uma vez, amigo. Oi, Wilson. Então, vamos lá. Muita gente mandando perguntas para o nosso WhatsApp, querendo saber como é que funciona. Hoje é sexta-feira, primeiro dia em que o decreto começa a funcionar. Temos o toque de recolher a partir das nove e tem também outros detalhes que o pessoal está com a dúvida. Por isso que também estamos procurando o secretário de Turismo, Rafael Brito, para tentar esclarecer isso. Secretário, boa tarde para o senhor, obrigado pela presença. Eu já vou começar então aqui com a pergunta do Edivânio, que chegou pelo WhatsApp. Ele quer saber o seguinte, se com esse novo decreto as livrarias e papelarias vão abrir, e se vão abrir, como é que vai funcionar? Olha, Edivânio, as livrarias e papelarias têm sim abertura confirmada nesse decreto, mesmo sendo na fase vermelha, mas respeitando o artigo 4 do decreto, que funciona para todas as lojas e estabelecimentos de rua. O Antônio também mandou pelo WhatsApp, ele quer saber como é que fica o uso das áreas comuns nos condomínios. Muito boa pergunta. O uso das áreas comuns dos condomínios deve ser regulamentado pelo próprio condomínio. Então, cada condomínio faz a sua convenção e regulamenta como será o uso das áreas comuns. O Regis também mandou pelo WhatsApp, ele disse que é do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, veio a Maceió a trabalho, tem um voo marcado para voltar amanhã, às 5 horas da tarde. Quer saber como é que fica a situação do aeroporto daqui de Maceió? Olha, o Estado não deve tomar nenhuma medida em relação ao aeroporto. Quem tem regulado todas as ações referentes ao aeroporto é sempre o governo federal, voos são sempre estratégicos até para trazer medicamentos, equipamentos hospitalares. Então, o mercado tem regulado automaticamente os voos comerciais. Agora mesmo eu tenho uma notícia de que para abril a gente já tem aproximadamente 35% da malha aérea cancelada, naturalmente, porque o mercado vai se regulando através da lei da oferta e da procura. Secretário, a gente entrevistou agora o secretário Tiago Prado da Secretaria de Segurança Comunitária do município, falando sobre o acesso à orla, às praias daqui de Maceió. Eu aproveito e estendo a pergunta então para as praias do Estado de Alagoas. Como é que fica esse acesso? Como é que fica o uso do nosso litoral? Olha, durante o sábado e o domingo fica proibido o acesso à praia, à calçadão, tanto para comércio, quanto para prática de atividade física, quanto para lazer. Então é muito importante que o cidadão contribua com essa determinação. Eu sei que é muito difícil seguir essas determinações nesse momento. A sociedade está cansada de conviver com isso já há algum tempo, mas é muito importante que a gente tenha nesse momento consciência coletiva para seguir as regras e não passar por constrangimento de fiscalização ou ser abordado por nenhuma equipe que precisa, nesse momento, estar na rua para fazer cumprir o decreto. Secretário, o senhor trouxe então essa informação, novidade para a gente, dessa malha aérea, reduzindo em 35% em abril. Chega com impacto, preocupa. Já existe, então, um planejamento quando isso retornar ou até mesmo ainda tentar rever essa situação para que isso não aconteça, digamos? Olha, eu acredito que esse impacto será, infelizmente, ainda maior. A gente, antes dessa segunda onda, digamos assim, já tinha recuperado a malha aérea que a gente tinha pré-pandemia. Agora a gente está com praticamente 60%, 70%. Mas se a pandemia se agravar por mais tempo em todo o país, eu tenho certeza que a gente deve cair aí para 15%, 20% da malha aérea comum, sem pandemia, digamos assim. Então é um momento muito difícil, mas como eu disse, quem tem regulado isso é o mercado. Mercados emissores de turismo, de turistas para lagoas, como é o caso de São Paulo, têm sofrido muito com a pandemia. Então é natural que o cidadão não queira sair de casa lá também, nesse momento. E o que o Estado está fazendo é preparando um grande movimento de retomada. As nossas mídias fora daqui, para atração de turistas, elas não estão parando. A gente mudou o contexto para chamar o turista, para quando ele se sentir confortável, para quando tudo isso acabar. Então a gente vai estar sempre tratando o turismo de Alagoas como um produto. E como um produto, ele tem que sempre estar bem posicionado no mercado consumidor. secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui do senhor. Wilson, eu volto com você.